Meu amigo está triste porque vive atribulado Levante tua cabeça, não fique desanimado Faça logo um protesto contra o vício e o pecado Te entrega Jesus Cristo e serás abençoado Tua cruz está pesada, difícil de carregar Vai clamando a Jesus Cristo, Ele vai te ajudar O inimigo vai fugir, Jesus vai ter liberdade Com tua vida transformada, bem feliz irás cantar Amigo não entristeça, ainda há tempo pra vencer Só depende é de você, basta tu te arrepender Te entrega Jesus, receba graça e poder E verás em tua vida novo sol resplandecer Se estás fraco e doente em qualquer tribulação Não perca a esperança, existe solução Siga Cristo a luz de fina, que brilha na escuridão E dá paz e alegria ao mais triste coração Amigo não entristeça, ainda há tempo pra vencer Amigo não entristeça, ainda há tempo pra vencer